Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline, eu sou arquiteta da Living e hoje eu vim trazer para vocês as novidades que a Tarket trouxe na Expo Revestir 2020. Se você não conhece a Tarket, ela é uma empresa líder mundial em piso vinírico. Mas ela também, além de piso vinírico, vende laminado, vende pisos esportivos, entre muitos outros. Mas o carro-chefe dela são os pisos viníricos. Mas você sabe o que é piso vinírico? Piso vinírico é um composto de PVC, minerais e aditivos, que normalmente são disponibilizados em mantas, réguas ou placas. Além de ser uma líder mundial em piso vinírico, a Tarket também tem uma preocupação com a sustentabilidade. Então, todos os materiais utilizados na produção dos produtos deles, são materiais que se preocupam tanto com a saúde, quanto com o meio ambiente. E além disso, são possíveis de serem reciclados. O que é bem legal, porque a preocupação de hoje em dia é esse respeito, tanto às pessoas quanto ao meio ambiente. A Tarket trouxe esse ano texturas e novidades que utilizam as mesmas tecnologias que eles já utilizavam nos pisos, só que com texturas diferentes. Isso porque a Tarket é muito associada a pisos hospitalares. Então, a ideia é trazer um pouco mais de possibilidade para os arquitetos na hora de projetar. Então, além das texturas direcionais, ela trouxe texturas também que não representam direções. O que significa que tem menos perca de material, porque você não tem que seguir o mesmo padrão de direcionamento. No stand da Tarket, da Expo Revesti esse ano, teve uma parte que eles colocaram dois padrões de textura no ambiente. E aí, eles são divididos por um cordão de solda. E com isso, você pode utilizar esses pisos para fazer o design que você deseja. As mantas vinílicas, elas permitem que você solte a criatividade no processo de execução. Então, você pode criar tanto formatos geométricos quanto formatos orgânicos. E ela permite esse recorte. Você pode utilizar dois ou mais pisos vinílicos e fazer a junção desses pisos com um cordão de solda. E fica muito legal a estética. Dentre os lançamentos desse ano, a Tarket trouxe pisos que imitam a granitina. Que, por sinal, é uma grande tendência, né? Então, a gente tem visto cada vez mais projetos utilizando a textura de granitina. Tanto no piso, enfim, em várias áreas da casa. Quanto ela lançou também texturas lisas e com designs diferenciados. O que é bem legal, porque você tem uma possibilidade muito maior de projetar um ambiente. Um ponto muito importante a se ressaltar é a limpeza dos pisos vinílicos. É muito simples. Basicamente, você só precisa de duas coisas. Água e detergente neutro. Você faz a limpeza com água e detergente neutro. Depois, você joga a água para retirar os resíduos e esse detergente e seca com pano. Muito simples. Para quem precisa de um piso com alta absorção acústica, a linha Clique é perfeita. Ela tem três formatos e absorve 19 decibéis. Além disso, ela é muito fácil de instalar. Você não precisa utilizar cola, como alguns outros pisos vinílicos. Basicamente, se você tiver um piso nivelado, você só precisa instalar o piso sobre ele. Ele funciona com um sistema de encaixe. Então, por isso que não é necessário cola. Se você tiver um piso cerâmico que tem até 3mm de espessura de rejunte, você não precisa fazer absolutamente nada. É só instalar o piso sobre ele. Então, isso facilita muito a obra, torna a obra muito mais rápida, mais fácil e mais econômica. Afinal, você não vai precisar gastar com demolição, né? Um dos lançamentos da Target desse ano é o tacão. Na verdade, é um taco grande. Se você mora em algum lugar que costuma utilizar esse tipo de piso, você já deve estar acostumado. Eu moro em Brasília e aqui em Brasília a gente usa muito taco. Os apartamentos antigos têm muito taco. Então, é muito comum para mim encontrar em obras, em apartamentos mais antigos, esse tipo de piso. Então, para quem quer trazer a ideia retrô para dentro de casa ou de um ambiente comercial, o taco, que é uma versão um pouco maior, por isso chamada de tacão, é uma grande solução. Além disso, ele tem uma naturalidade muito grande. Então, esteticamente, você não vê uma repetição de padrões. E não depende de lote. Ele é realmente natural. Você não tem a impressão de que é um fake, né? É uma coisa montada. Você não vai ter a mesma repetição de padrão nos pisos, o que é bem legal. Então, quando você tem uma estrutura bem grande, você não está vendo aquele padrão se repetindo. E essa naturalidade é o que torna o ambiente muito mais aconchegante, muito mais bonito e esteticamente mais agradável. Outra coisa interessante da linha Clicking é que, como uma peça é encaixada na outra, ela não tem as fissuras, não tem um espaço entre uma peça e outra. Então, não fica aquele espacinho no meio. E isso é muito legal, porque além de não acumular sujeira, esteticamente fica muito mais bonito. Bem, e agora por último, porém não menos importante, o lançamento que eu mais gostei da Target nesse ano, na Expo Revestir, que é a linha Art Wall. Que, basicamente, são revestimentos vinílicos de parede. Então, muita gente já procurava essa solução para colocar nas suas paredes, que queria colocar o piso vinílico na parede. Então, a Target trouxe a solução. A Target trouxe o revestimento vinílico de parede. Que, na verdade, é um revestimento vinílico com base têxtil. Então, ele reproduz a ideia do papel de parede, porém não é um papel de parede, vale lembrar isso. Ele é realmente um revestimento vinílico. E você pode colocar ele na parede e ele traz todas as coisas, os benefícios de um piso vinílico aplicado na parede. É perfeito para ambientes hospitalares, para ambientes hoteleiros, para ambientes comerciais. Principalmente lugares que têm alto tráfego, que você precisa limpar com frequência, fazer aquela manutenção de limpeza. Dentre os benefícios dessa linha, está a resistência a riscos e impactos. Além da instalação rápida e limpa. É fácil de remover caso você precise. Além de ser fácil de limpar. Possui uma grande variedade de cores e estampas. E não promove crescimento de micro-organismos, então é ideal para ambientes hospitelares. Além disso, disfarça as imperfeições e permite reparos. Se não bastasse tudo, tem 10 anos de garantia. Um dos grandes benefícios de você optar pelo revestimento vinílico ao invés da pintura tradicional, é que o revestimento vinílico demanda muito menos manutenção do que a pintura tradicional. Então, se você pinta um ambiente, principalmente ambientes comerciais, você vai ter que repintar aquilo de tempos em tempos. Se você colocar na ponta do lápis os custos de repintura versus os custos de aquisição do revestimento vinílico, você vai ver que muitas vezes faz mais sentido investir no revestimento vinílico. O que é muito mais fácil e muito mais duradouro. Bem, é isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder cada um de vocês. Se você ainda não viu o vídeo que eu gravei na Expo Revestir mostrando os lançamentos num panorama geral, assiste aqui, vai estar aqui em cima. E é isso. Ah, não esquece de seguir a gente aqui no canal e dar um like nesse vídeo. Então, até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho